Bom, o negócio do Black, eu achei sim que você poderia ter colocado ele, porque ele preferiu, ele preferiu na minha concepção, ter dado pra Aline, que ele não tem conexão nenhuma, nenhuma, e votou, votou nela agora, do que ajudar você, que é a melhor amiga, era amiga dele do outro quarto. Por mais que ele não jogasse junto, afeta os ditos da prioridade. Pra mim, a maior decepção naquele dia era ele. Mas se você quis dar em mim, tudo certo, você pode fazer o que eu quiser, mas você trouxe uns argumentos desse tamanho assim, pra falar que eu era a sua maior decepção. Hoje que eu votei em você ontem, você pode falar, hoje você é a minha maior decepção.